Rúminos de noites, sonhos de novo, com paixão, insônia, tudo isso é verdade de nada Hoje tudo está com a prioriça, no meio da madrugada Todo mundo é um ótimo, gente, todo mundo é de nada Nada de curva, o pessoal é o exato, nada de amor, o acolhimento é o gato O pessoal é o exato, nada de curva, o pessoal é o exato, nada de curva, o pessoal é o exato